ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem morre e mulher fica ferida em acidente na Avenida das Torres, eles estariam participando de um racha. Polícia Militar investiga vídeo em que supostos PMs aparecem agredindo o homem em tefé. Pesquisa aponta que grande parte da água distribuída em Manaus se perde em vazamentos e ligações clandestinas. E o desperdício é coberto com aumento de tarifa. Prefeito Arthur Neto assina decreto para economizar 58 milhões de reais em um ano nas secretarias municipais. Servidores do município recebem primeira parcela do 13º salário. A expectativa é de que mais de 200 milhões de reais sejam injetados na economia local. E ainda, Boi Garantido é o campeão do Festival Folclórico de Parintens. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Um ano depois de assumir o serviço de abastecimento de água aqui em Manaus, a concessionária tem sido alvo de reclamações de moradores em vários bairros. O investimento prometido não veio na íntegra em 2018. Maria mora no bairro São Francisco, um dos mais antigos de Manaus. Nem sempre pela manhã tem água nas torneiras. A gente que faz as coisas na casa da gente, a gente precisa principalmente de manhã, né? Pra tomar banho, lavar roupa, lavar o chão, lavar louça, dar banho querendo e menino. Então é muito difícil isso. E como é que faz almoço sem água, né? A gente compra água mineral, eu pelo menos comprei água mineral, né? Eu não tenho onde pegar água. Os vizinhos também reclamam dos hidrômetros, que são danificados ou roubados. Enquanto o cliente reclama de desabastecimento, o Instituto Trata Brasil relata que 69% da água distribuída pela concessionária se perde em vazamentos ou ligações clandestinas. O desperdício é coberto com o aumento da tarifa, um segundo prejuízo ao consumidor. Nós temos feito um aumento da fiscalização e também parceria com a delegacia especializada pra combater esse tipo de furto. Então isso vem reduzindo significativamente. Sobre a falta de água, o diretor reconhece que esse é um ponto que precisa ser melhorado. Manaus é uma cidade que cresceu muito e cresceu também de maneira um pouco desordenada. Então, além de acompanhar o crescimento da cidade com novos investimentos em redes de abastecimento, a gente também tem que investir na regularização do abastecimento. Então, o que a gente tem feito pra isso? Construindo novos reservatórios, colocamos geradores pra poder fazer as manutenções sem ter intermitência no abastecimento e estamos trabalhando fortemente na redução das perdas de água. A Água de Manaus assumiu o sistema de águas e esgoto há um ano. Deveria investir R$ 170 milhões em 2018, mas só liberou R$ 120 milhões, 70% do valor prometido em contrato. Para este ano, a promessa é de R$ 160 milhões. A empresa garante que até 2030, todos os anos, serão investidos R$ 170 milhões na capital amazonense. Com este valor, deverão ser entregues até agosto três estações de tratamento de esgotos e quatro estações para distribuição de água em Manaus. O ex-governador amazonino Mendes privatizou a COSAMA no dia 7 de abril de 2000, há longos 19 anos. Pela companhia, a francesa Lyonnais Desot pagou míseros R$ 208 milhões, um dinheiro que serviu para irrigar os cofres das empreiteiras Mendes Júnior e Andrade Gutierrez, o Banco Fator e a mineradora Paranapanema. Só R$ 10 milhões entraram nos esquadros dos cofres da prefeitura, o poder concedente. Foi literalmente um dinheiro que escorregou pelos ralos. E o que restou foram problemas e mais problemas na casa do consumidor, que não tem água nas torneiras. A francesa prometeu abastecimento universal de água e uma rede de esgotos atendendo 70% dos lares manauaras. Não temos nada perto disso. A concessão está com o quarto operador. Depois da Lyonese, veio a Vega. Depois a Águas do Brasil e agora o grupo Aegea, dono da Águas de Manaus, que no primeiro ano já não cumpriu o que prometeu. Era para investir R$ 170 milhões em 2018, mas só aplicou R$ 120 milhões. Enquanto isso, a casa da dona Maria segue sem água para o banho das crianças. Um retrato de uma privatização fracassada. E mais uma vez, a população é quem paga o pato. Boa noite. Este foi o nosso editorial de hoje, com o jornalista Gerson Severo Dantas. E olha só, um processo produtivo com novas regras para acesso das empresas aos incentivos fiscais tem deixado empresários preocupados no polo industrial. E isso pode representar ameaça a pelo menos 6 mil postos de trabalho. Mais de 14 mil telefones celulares são produzidos na Zona Franca de Manaus a cada ano. Este polo emprega aproximadamente 6 mil trabalhadores. Porém, mudanças na definição do processo produtivo básico, a regra que garante o acesso das empresas aos incentivos fiscais, deixou os empresários preocupados. Qualquer alteração, realmente, se não for objeto de discussão, de entendimento, dependendo de como ela vem, poderá prejudicar aqui a nossa Zona Franca de Manaus. Por isso é que nós temos que estar bem alertas para que não possa realmente nos prejudicar. O governo federal publicou duas portarias no Diário Oficial, estabelecendo um novo processo produtivo básico de celulares. Uma delas é destinada a aparelhos produzidos aqui na Zona Franca de Manaus, mudando o sistema de nacionalização de itens para um sistema de pontos, onde os fabricantes precisam alcançar 57 pontos. Mas será que isso é positivo ou negativo? No cenário de curto prazo, o que aconteceu? Privilegiando a parte de um item, que está lá da parte da memória, ele foi compensado com uma elevação na parte de investimento em pesquisa e tecnologia. Se, em função dessa alteração, as empresas vão voltar e investirem mais nos componentes, que é as nossas indústrias aqui de componentes. Para elas, num primeiro momento, isso vai ser muito positivo. Vamos ver as repercussões disso no médio prazo, que aí tem que ver o jogo virando, rodando, e depois no longo prazo. Agora, uma coisa é certa, o que está aberto também aí. A qualquer momento nós podemos fazer a interferência direta nesse PPB e melhorarmos e reajustarmos essa medida. Isso é que é o positivo disso daí. Os decretos entram em vigor nesta segunda-feira. Pelo menos 700 pessoas, entre aposentados e pensionistas do Amazonprev, deixaram de fazer o recadastramento em junho. E olha só, quem perder o prazo pode ter o benefício suspenso na folha deste mês de julho. A Maria, nascida em julho, não deixou para a última hora. Foi logo no primeiro dia do mês ao Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas. Não quero perder, não. Para não perder tempo. Para não perder tempo. Mas nem todo mundo tem essa consciência. 2.618 pessoas aposentadas e pensionistas, nascidas em junho, são beneficiárias do Amazonprev. O mês é um dos que mais pessoas precisam se recadastrar. A quantidade de ausentes foi alta. Mais de 700 pessoas nascidas em junho deixaram de comparecer ao Amazonprev. Quem perder o prazo pode ter o benefício suspenso da folha de julho. Mas ainda é possível recorrer. Se você faz aniversário no dia 1º, você pode vir até o dia 30 fazer o seu recadastramento. Mas quem, porventura, não vier, mesmo depois desse prazo, pode vir a Amazonprev para se recadastrar. Agora, lembrando, se a pessoa não vier no prazo, ela tem o benefício suspenso até que ela apareça na Amazonprev para fazer o recadastramento. Até que ela nos procure e nos informe. O Amazonprev atende somente ex-servidores do estado do Amazonas. O recadastramento dos aposentados e pensionistas é uma exigência legal. Deve ser realizada anualmente, no mês de aniversário do beneficiário, para a comprovação de vida. Deve vir, no mês do seu aniversário, portando RG, CPF e comprovante de residência, a sede da Amazonprev para os residentes em Manaus. Para os residentes nos outros municípios do Amazonas, basta procurar uma das sedes da Seduc com estes mesmos documentos. E quem mora fora do nosso estado, até mesmo em outro país ou em algum outro estado-membro da federação, deve entrar no nosso site www.amazonprev.am.gov.br, baixar o formulário de recadastramento e encaminhar, juntamente com a RG, CPF e comprovante de residência, pelos correios para a sede da Amazonprev. Idabel sabe da importância e, por isso, não deixa de fazer o recadastramento todos os anos. É, tem que fazer, pode dizer que está vivo, né? Pensando em ver, é discórdia, porque não vale nada. A seguir, homem morre, mulher fica ferida em acidente de trânsito na Avenida das Torres. Agora são 18 horas e 25 minutos. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho